Máximo Coupe Fala galera da Máximo Coupe, tudo beleza? Pessoal com o Sérgio Falado e estamos aí no Space Editors aqui com os nossos amigos Stroud and Ramatari É nóis E nós temos um objetivo de completar aqui o nosso Detectores de minérios e sinalizador que estão incompletos E para isso a gente vai precisar de componentes de rádio E de componentes de detectores A gente vai precisar de lingote de ferro e lingote de níquel E de qual outro mesmo que tu falou, Renan? A que rádio? Silício Silício, pastilha Silicão, não sei quem é Silicão, silício, sei lá Silício Então a gente vai ter que andar, cara Isso é o seguinte, ó Aperta Aperta K Vai em GPS Adiciona um novo e coloca o nome base Daí vai estar marcada a base aqui para você sem ter sinalizador Novo da posição atual Já que a gente não tem Base Detector de sinalizador ainda Como é que é aqui? Novo? Agora bota o nome? É, bota o nome base, qualquer merda aí Para tu saber que aqui é a nossa base Senão não vai ter nenhuma marcação E agora o que eu faço? Só botar o nome e... Agora... Só botar o nome e ok Sai daí Só aperta ESC É, botei Deixa eu botar a drill na mão, né? Ah, tem a mão, ok, chance aqui A gente vai precisar dela Putz, aonde que fica aqui? Armas e ferramentas Bom cara, eu aconselho a gente subir a montanha Porque pra baixo geralmente não tem nada Aqui ó, a montanha sempre tem... Rochas Saber disso? Sim Eita, o que que é isso? Tô cavando, talvez não tem nada aqui embaixo Não, tinha caído uma parada ali, mas acho que era bug Pra cavar é qual mesmo? É o botão da direita tu cava e o botão da esquerda tu minera Ah tá, pode cair Acho que a gente vai ter que ir numa parte montanhosa, hein É aqui na frente, né? Temos que ficar esperto que a noite é uma criança, né cara? Eu tô com o capacete com a... Para de ir? Tu tá com o capacete, aperta a J Acho que aqui nessa montanha deve ter alguma coisa, hein? E já tô vendo um monte de barro Barro é sinal positivo, cara Barro é sinal de barro Ah, é sinal que teve um deslizamento aí e que as rochas estão lá no topo Hum, falou nosso gel gel Ó, cachorro ferro aqui Cachorro, cachorro também Cachorro aonde? Ia bem na minha reta aqui Cachorro tá parado? Tá bugado Ele morreu Tá Cadê? Onde tem ferro? Aqui atrás tinha ferro, mas não é ferro que a gente precisa, né? Não Nossa O que foi? Eu preciso de ferro Eu lixei a bunda do cachorro e matei ele Ele não tava morto Ele estava, eu matei ele Ele tava vivo, agora ele morreu Cadê você, irmão? Tô aqui, cara Tô lá Tô aqui, cara Tô lá Tô voando Perdi a marcação Aqui, aqui Tá pra ti a marcação? Tá Aqui pra baixo Então cava aí Não, onde vocês tão vendo isso, cara? Pra baixo Cava aí Ah, Iron, Iron apareceu É mais fácil tu te abaixar isso Tá C C Bora aí, minha gente, bora aí, bora aí Tá bom Chuvou de meteoro Pera aí Ó, aqui já é ferro Tá Já minera aí Eu acho Pera aí, pera aí Vamos ver se isso aqui é iron Não, isso aqui é pedra ainda Pedra aí Iron é o azulzinho, eu acho aí, né? Eu acho que sim, cara Eu acho que sim Só que a gente tá em ti aqui Eu tô pegando fogo Chegamos, chegamos Chegamos, calma É fogo? Isso aqui não, né? Que fogo? Isso aqui é ferro, cara Eu quero ver como é que a gente vai sair daí, cara Se descer todo mundo Eu tenho jetpack Eu não tenho jetpack Ok Então Vocês pegam um pouco de ferro aí, então Eu vou até marcar aqui no mapa já, pra saber Pronto, eu vou cavocar e tu vai pegando Tá Vamos pôr ferro Pra ficar de terceira pessoa, que eu não tô conseguindo enxergar direito aí Opa GPS Parece um monte de ovo de pasca essas coisas, cara É que tá chegando a pasca aí Pronto, matei ferro Ih, enxerou o inventário aqui Entendeu? Aham Ah, então agora eu vou pegar eu aqui Vai voltando então, que eu vou subir um pouco mais, pra ver se eu acho Deixa eu cavar aqui Outras coisas Aí vai cavando aí que eu vou pegando Caralho véi, como é que a gente vai achar ser detector vai ser foda Pra fazer o detector tem que achar esses negócios? É Ah, inventário full Uh, agora como é que a gente vai subir? É Tem que ir um de cada vez, porque pode acabar o GPS Se acabar o GPS é sinistro Acabou o GPS Caralho 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 Cara upa Nau, não Eu vou cavar aqui véi I spirit Claro que Caralho Marca aqui com o ferro Vou botar aqui uma é... Nossa senhora velho É... Ih cachorro! Vai cachorro! Vai! Ah é, mais cachorro Mais cachorro, mais cachorro, mais cachorro Socorro, morri! Mata na drill, caralho! Ah, tem um cachorro de ferro, certamente difícil Chegou Caralho, vem aqui, aqui onde eu to, aqui em cima Pera aí que eu to dando o escolta pro estrone aqui Era pra tá aqui Talvez tenha sumido, cara Pode ser Oh porra, não era pra tirar Tá aqui embaixo Vou botar o ferro aqui de uma vez, já volta isso Ah, engraçado é que eu to peguei ferro lá também Vá lá Aquela mochilinha lá que tava lá E aí, cheguei aqui Aqui, olha o buraco que eu fiz, cara E não achei nada, hein? O merda Caralho, fez um cu É, essa porra aí Entra aí pra tu ver Fez um cu na manta Parece um intestino, sei o que Ah, tô sentindo que daqui a pouco eu vou ser peidado Caralho, aí eu to achando mais entrada dessa porra Parece um rabo Muito fácil de perder aqui Pegue meu nome E aí, vai sair daqui Traz, traz, sai Para ali Ah, aqui Achou alguma coisa embaixo? Não achei nada aí, olha que vem um buracão, velho Achei um intestino grosso ali Tira e ganha nem a treva de velho, tá mais essa porra que eu fiz Caralho E não detectou nada Aí é que eu vim daqui A gente vai ter que andar mais, eu acho, hein Tem que subir O esquema é pegar ferro, deixa eu ver O que que dá pra criar com o ferro lá? Coisas de ferro Vou criar o filme do Homem de Ferro Deixa eu descer aqui, pegar um pouco de ferro Com a armadura O que é? É fi Ah, eu vou subir mais aquela montanha ali Tô subindo aqui Quero poder chegar mais lá em cima Interessante era a gente ir um lado um pro outro, né? Massa Não, não adianta Agora eu consigo ver a estação aí embaixo Então Agora tu ficou machinho Então eu já posso ir um pouquinho mais longe Deixa eu ir pra lá O tamanho dessas pedras, cara Dá pra subir não, velho Cara, não tem nada aqui em cima, mano Vai ter que andar mais pro lado aí da base É, eu tô andando pro lado aqui Opa, achei níquel Inventory full Níquel, níquel Pô, eu tô vendo um negócio azul lá embaixo, cara Níquel detectado Precisa de ajuda Pera, olha só, cara Eu achei a parte da base que saiu voando Porra? Sério? A base foi pro outro lado, você achou aí? Não, não Ela tá lá embaixo Eu acabei de morrer Ah, tá Ah, tá Pera, o Nick é aqui Caralho Ali, ó Ali o negócio da base, Nick Se eu voando Caralho, foi onde que eu fui? Pegar a arma na mão Nunca se sabe quando vem ataque de cachorro Ou de cachorro De cachorro De cachorro Me ajuda aqui Ah, níquel Achou? Eu achei, caralho Tem três vezes que eu tô falando Aqui do lado é nada Não, tem um pedrão aqui fora Então já pega esse pedrão aí, cara Marca aí no mapa Marca no mapa Nossa, 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 eu caí no limbo Eu caí no limbo Eu caí pra dentro do mapa Não, acho que é bugado Cava de novo que tu é Não, eu caí pra dentro do mapa Morri Mas eu sei onde tá Então marca aí, Stronto, já Alguém tá ouvindo? Sim Alambiou? Sim Sim Acho que o áudio dele bugou Ele tá com esse problema agora, Stronto Nossa Nossa, tô achando um monte de massa aqui, cara É, vem pro meu lado aqui, cara Tá cheio de pão da nave no chão Tá cheio de que? Ué, depois a gente seta ela pra Tem uns nick aqui? Tem Desliga a luz, cara Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Entrar no mundo Ainda não E... Opa Ah sim Estou lá Um monte de peça no chão aí que a nave foi quebrando Isso aqui Pedra Não, pedra não quero Aí ó, hidrogênio Peguei Pra frente tem o... Tá vendo lá no fundo o negócio azul? No fundo o negócio azul Vem na minha reta Aham Dá pra ver É a base da nave aqui ó Ah, ela parou lá? Uhum Abre o capacete aí pra... Oxigênio Ah, desgraçado Opa, 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 opa Achei pedaço de nave caída no chão que eu vou pegar É bem ali na nave e tal Sim, é uma pedra É uma pedra grande que tem aí do lado É uma pedra de rocha? É, pedra de rocha Bem roxuda Tá vendo aqui só Onde eu tô? Tô, tô chegando aí Quanto tá aqui onde? Onde a gente tá aqui? Ah, níquel Tá dentro da pedra? É a pedra É a pedra É a pedra A mineração desse jogo já foi mais objetiva, cara Seria mais rápida? Não, tipo... Era menos bugado A broca pegava na parede Não, é que agora tem níveis de broca Dá pra upar as brocas Eu tô cheio já Ok, então Deixa eu ir pegando aqui Vou voltar a base já pra ter essa porra Nossa, acho que eu fui muito rápido Ah, consegui Eu esqueci de fazer uma marcação aí Bom, afinal, eu sei onde a gente tá Ah, aqui é barbado, deixa Tá Ainda bem que eu achei Nick Aqui ó Que estranho, cara Eu não tô conseguindo Colocar mais as coisas dentro da refinaria Você tá colocando na refinaria? Ah, agora eu consegui Tem que colocar na cargo Na parte de cima dela, tá certo Eu tô no servidor ainda? Está Aventário seguido Agora, deixa eu ver Que que precisa aqui? Ligote de ferro, tá A gente tem os dois já Deixa criando aqui o Nick Qual botão que eu apertava mesmo pra... Pra botar de marcação? Aqui achei O Nick demora mais pra... Eita porra Pra produzir Eita porra Ovo É bom pôr a marcação, né? Nickel Botei É isso Aqui vai ser Nickel Pronto É que enfim Agora o Nick não tá aparecendo pra mim Agora o Nick não tá aparecendo pra mim Vocês estão... Ai 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 ai, onde? 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 É do lado que a gente foi, santo? Não não, agora eu vou ver Onde a gente subiu a montanha Nessa reta aqui, Estrada Olha pra onde eu vou olhar Essa reta aqui, segue sempre reto nessa reta aqui Que tu vai achar o nome do Renan lá Deixa eu ver como é que tá a refinaria aqui Vamos pegar já essa parada Putz, caiu ferro ai comigo, Renan Tem? Todos ficam lá Não, não Contigo não tinha ferro não Só tinha a placa de aço Caralho, você foi voando pra lá, né? Aham Só tinha a placa de aço contigo Putz... Eu perdi o ferro lá Aqui, tem um monte aqui, ó Não, mas ferro, lingote de ferro já feito Ah não, isso ai não tinha Oh, tem uma peça aqui, ó Na nave ainda sobrou uma peça Que que é isso aqui? Uma bateria Tem componente de construção Componente de construção Placa de aço Aqui é o que? É pedra ou ferro? Pedra nem pega Eu to pegando níquel aqui pra Pra ter o suficiente já Pegando aqui também Beleza Vamos voltar a base Vamos voltar a base E aqui Já esta no ITC aíri Tá com níquel, só níquel você vai fazer a parada? É fazer... acho que já ta bom de níquel em por enquanto Botei um pouquinho aqui comigo já Aproveitar meu GEPPLEX Que estranho, eu não consigo passar o... Eu não to conseguindo passar o ferro que vocês botaram aqui no... Mas foi tu que fez isso? Não, o ferro que vocês guardaram ai Onde ele esta na direção superior agora? Eu não to conseguindo pegar ele Eu não to conseguindo pegar ele Tá na base Tá na base? Tô Não entendi que ferro que tu quer passar, certo? O ferro que ta guardado ai que vocês guardaram Pô Achei 25 componentes de detectores Certo Então já conserta aqui ó Que merda Acho que eu to perdido O lado do montanário ele ta bugado Tá lá na montanha 325 ali Qual que é? Esse babu aqui Aí ó Tá, temos detector agora Não detectou nada ainda Será que ele ta ligado? Nossa, foi tudo velho Eu acho que estou perdido Porra, Alisson Tu não fez a marcação da base? Não, eu fiz mas não ficou Ai ai, tomando... Mordida Usa o jetpack e sobe É que tá, to sempre, tá pesado Eu só to correndo aqui Correndo eles não conseguem me alcançar não É, consegue Ai 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 Acho que perdemos um membro Acho que ele não vai subir sem dar pedra não Subiu e matou Deixa eu ver Car... Não... Tem que usar aqui Entrar em alguma coisa A gente pega o painel de controle Sinalizador Ta incompleto GPS Base Onde é que ta o sinalizador? Ta do lado do bagulho ali que tu construiu Depois que escreve tem que fazer alguma coisa cara Eu escrevi base aqui Componente de rádio Precisa 40 Tem ai nessa porra Não tem A gente não achou o outro minério? Componente de rádio de comunicação aqui Tá ali Ai... 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 Agora sim vai aparecer as marcação da base Vai? Sim, agora o sinalizador ta ligado Ai... Agora sim Agora ninguém mais perde Os meus itens estão lá Agora deixa eu ver o K aqui O painel de controle A gente tem estação de controle 2 Que ta incompleta Onde que ta isso? É que eu to fazendo Onde? Pega o motor ai, pega o motor ai Pra... Por ai Que eu já tenho o resto dos itens Motor e tela Motor... Tela eu tenho É motor e tela Ah... É que eu peguei grade de metal Ih... Faltou tela Ah, é que eu peguei grade de metal É giraço É tela Peguei Nessa estação a gente tem controle de toda estação aqui E... Ta... Agora se a gente apertar K a gente tem o painel de controle Não é? Não ta... Tem que entrar na cadeira Pô... Tá cheio de pedra ali dentro Então eu vou tirar K Ah... Agora sim ó... Temos controle total aqui A gente não precisa deixar pedra ali dentro né? Não Não... Não... Mas é isso Já vamos finalizar esse primeiro vídeo né cara Fica isso não, vou dar uma cagada cara Aliás segundo vídeo Conseguimos achar o níquel e ferro Está refinando aqui E vai demorar hein Pra refinar isso aqui É... Vai precisar fazer outra refinaria Gente fina É cara, é bem hardcore o bagulho hein Sim... A gente ainda foi fazer esse fliperama aqui Gastou material pra caralho essa droga Mas pelo menos já tem já as coisas que precisa Pra poder sobreviver Quem quiser deixar suas dicas ai Deixa nos comentários que a gente vai dar uma lida Por favor Por favor E é isso então Clique no gostei, favoreje nos comentários Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu